Oi, oi, oi. Aqui, aqui, tá aqui. Fala oi, gente. Fala oi. Bom, e no vídeo de ontem eu perguntei pra vocês o que vocês achavam se eu cortasse minha franja, se eu devia ou não cortar. E vou ver a pesquisa agora. Acabei de tomar banho e falei, vou ver o que elas acham. Então tudo que eu faço eu tento contar pra vocês. Oi! Tô aqui, meu amor. E eu acho muito legal essa interação que vocês têm, essa conexão nossa. E sempre que eu for fazer alguma coisa diferente, assim, eu quero muito contar com a opinião de vocês, porque vocês são minhas amigas, então eu preciso de vocês. E agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. E a maioria diz que sim. Sim! Bom, isso foi com menos de 24 horas de vídeo, porque eu disse pra vocês que se tivesse mais sim, hoje eu ia cortar pra vocês e já ia liberar no próximo vídeo. Então, o que você acha, amor? Corta! Corta! Mesmo eu ficando com mais cara de menininha, ele gosta. Então, tô indo lá cortar! E aí a Edelaine Silva deixou um comentário assim, Vanessa, corta essa franja, deixa o povo falar. Fica com cara de novinha, é bom! Então, vou colocar vocês aqui no tripé e vou cortar. A minha franja eu sempre cortei sozinha em casa. A primeira vez que eu cortei minha franja foi a minha mãe que cortou. Então vou separar aqui a minha franja. Peguei aqui, rente a sobrancelha aqui do ladinho, fiz assim e aqui também. Vou cortar aqui. Será que eu peguei cabelo demais aqui? Tá, tem que ser de pouquinho. E eu não gosto de girar a franja, porque ela sempre fica mais tortinha de um lado. Bola! 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 Vou cortar aqui no nariz agora. Tá, quase! Eu acho que eu vou secar ela primeiro pra ver o tamanho que ela ficou. E aí eu corto ela mais certinho aqui. Tchau, 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 tchau! Bom, então agora eu já sequei. Vou fazer a chapinha aqui na franja. Ainda tô me estranhando um pouquinho, mas eu queria muito cortar. Então essa não é a primeira vez que eu corto a minha franja. Eu tinha franjinha, como eu contei pra vocês no outro vídeo, eu tinha franjinha desde a sétima ou oitava série. E quando eu mandei foto pra minha amiga na minha franjinha, ela falou assim, ai que saudade de quando a gente estudava, porque eu tinha franjinha assim. Só que meu cabelo não tinha luzes, não tinha nada. Então eu acho que o Osmar me conheceu, não, ele não me conheceu de franjinha, porque eu trabalhava no MAC e aí tinha que usar aqueles bonezinhos com o cabelo todo preso. Então eu tinha como cortar a franjinha. E aí eu lembro que depois, assim que eu saí do MAC, eu já fui e cortei a minha franjinha. Daí ele chegou em casa assim, né, porque eu morava com a minha mãe. E aí ele chegou e falou assim, você é doida. Mas ele gostou. O que vocês acharam? O mais importante é que o cabelo cresce. Eu tenho certeza que daqui uma semana a minha franja já vai estar aqui, ó, tampando meu olho, porque meu cabelo cresce muito rápido. Eu não sei o que acontece. Eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho, porque tá bem em cima do meu olho. O que vocês acham? Se eu estragar meu cabelo, vou cortar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E o medo de estragar meu cabelo. O medo de ficar com aquela franjinha de... aqui assim. Eu não lembro o nome da franjinha. Vou cortar só mais um pouquinho. Gente, acho que eu tô ficando cega. Eu não tô conseguindo enxergar com esse olho aqui perto. Ainda bem, não ficou tão curto. Só vocês mesmo pra me apoiar nessas loucuras, né? Ai, agora ficou melhor, ó. O que vocês acharam? Ih, o Miguel ainda não me viu de franjinha. A hora que eu cortei, ele tava tomando banho já pra dormir. Vamos ver o que ele vai achar da mamãe com franjinha. Vocês acham que ficou muito diferente com a cor do meu cabelo? Uma de vocês me deram a ideia de escurecer um pouco o meu cabelo, pintar de castanho. Não posso compartilhar minhas loucuras com vocês e me deu mais ideia ainda de loucura. Ainda estou me estranhando. Daqui a pouco eu me acostumo, né? Se não me acostumar, a gente faz uns truques pra esconder a franja, né? Vou lá no quarto mostrar pra o Miguel. Tirar a chapinha aqui da tomada, senão bota fogo na casa. O que você achou, amor? Menininha, menina. Ficou muito estranho? Oi! Bom, gente, então é isso. Assim que eu fiquei de franjinha. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Ou se foi loucura minha cortar. Mas, gente, cabelo cresce. Daqui a pouco ela cresce. Ainda estou me sentindo meio estranha. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu estou muito feliz por vocês terem me apoiado. Se você não gostou, ou se você gostou, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo pra aquela amiga que quer cortar a franja e não sabe como cortar. Ou se você também tem vontade de cortar a franja. Então, olha, isso é um bom ânimo pra você cortar, hein? E me mandar foto lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até amanhã. Amanhã eu vou aparecer mais bonitinha pra vocês. Amanhã é feriado aqui, que a gente vai dar uma voltinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau, 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 tchau.